Forró, costura aí, é incomparável essa pegada Forró, costura aí, fazendo você dançar, fazendo você curtir Forró, costura aí, bora mulherada, bora, bora já curtir Alô Jânio Santana, alô Marcelo Me Bora dançar, para curtir Isso ingro vem, é essa uma pegada diferente Um sorquid contagia, venha cantar com a gente Chiado da chinela, tá bom, tá gostosinho Tá na boca da galera, é o forró, costura aí Isso ingro é, essa uma pegada diferente Não sou que contagia, venha cantar com a gente Chiado da chinela, tá bom, tá gostosinho Na boca da galera, é o Forró, costura aí Forró, costura aí Fazendo você dançar, fazendo você curtir Borró, costura aí Bora, mulherada, bora, bora sacudir Borró, costura aí Fazendo você dançar, fazendo você curtir Borró, costura aí Bora, mulherada, bora, bora sacudir Vamos botar essas meninas pra dançar, Jânio Santana Bora, bora, sacudir Bora, desamara, curtir Que swing é esse, uma pegada diferente Um toque contagia, venha cantar com a gente No chiado da chinela, essa ponta gostosinha A boca da galera é o forró do por aí Que swing é esse, uma pegada diferente Um toque contagia, venha cantar com a gente No chiado da chinela, essa ponta gostosinha A boca da galera é o forró, costura aí Forró, costura aí Fazendo você dançar, fazendo você curtir Forró, costura aí Borra, mulherada, bora, bora sacudir Forró, costura aí Fazendo você dançar, fazendo você curtir Forró, costura aí Bora, mulherada, bora, bora sacudir Essa é pra tocar nos paredões, hein Jânio Travado ao filme Opa MC Estúdio E esse é morar, parceiro Forró, costura aí Forró, costura aí É incomparável essa pegada Tô na farra, quero saber de nada Tô gastando mesmo, tô no meio da mulherada Tô na farra, e aqui tá bom demais E acaba meu dinheiro, eu vou em casa Tô na farra, costura aí Costura aí Se bora, macho o pé É final de semana, eu quero a condição Vou cair na balada, bebo sem moderação Trabalho o dia inteiro e não devo satisfação Se eu gasto meu dinheiro, é porque eu tô patrão É final de semana, eu quero a condição Vou cair na balada, bebo sem moderação Trabalho o dia inteiro e não devo satisfação Se eu gasto meu dinheiro, é porque eu tô patrão Tô na farra, quero saber de nada Tô gastando mesmo, tô no meio da mulherada Tô na farra, e aqui tá bom demais E acaba meu dinheiro, eu vou em casa Tô na farra, quero saber de nada Tô gastando mesmo, tô no meio da mulherada Tô na farra, e aqui tá bom demais E acaba meu dinheiro, eu vou em casa Tô na farra, e aqui tá bom demais É final de semana, eu quero a condição Vou cair na balada, bebo sem moderação Trabalho o dia inteiro e não devo satisfação Se eu gasto meu dinheiro, é porque eu tô patrão É final de semana, eu quero a condição Vou cair na balada, bebo sem moderação Trabalho o dia inteiro e não devo satisfação Se eu gasto meu dinheiro é porque eu tô padrão Tô na farra, quero saber de nada Tô gastando mesmo, tô no meio da mulherada Tô na farra, e aqui tá bom demais Se acabar meu dinheiro eu vou em casa muito mais Tô na farra, quero saber de nada Tô gastando mesmo, tô no meio da mulherada Tô na farra, e aqui tá bom demais Se acabar meu dinheiro eu vou em casa muito mais Oh, Roque Suraí, incomparável essa pegada Se bora, tá chovendo Entrando o carro, pega, sentou, agora toma O vidro é com bielos de que a gente apronta Entrando o carro, pega, sentou, agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Oh, Roque Suraí, incomparável essa pegada Se bora, na série, bora curtir essa pegada, meu velho Este é comigo, Jânio Santana Novinha chegou no pai, dando uma de malandra Rolim pra cara dela, já vi logo que era banda Tá aqui tequila nela, só pra ver no que ia dar Novinha, se prepare que hoje o bicho vai pegar Titimil de Xandão, eu tô se feito mel O banco do meu carro virou cama de motel Sou tudo que ela quer, tudo que ela sonha Desejo da mulherada é dar rolê no meu carona Entrou no carro, pega, sentou, agora toma É no banco de motel É no banco de trás que vai ser a nossa cama Sentou no meu carona, já viu, hein? Oh, Roque Suraí, incomparável essa pegada, meu velho Sou tudo que ela quer, tudo que ela sonha Desejo da mulherada é dar rolê no meu carona Entrou no carro, pega, sentou, agora toma Ouvido é fume, é hoje que a gente apronta Entrou no carro, pega, sentou, agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Entrou no carro, pega, sentou, agora toma Ouvido é fume, é hoje que a gente apronta Entrou no carro, pega, sentou, agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Se entrar já viu, hein? Vai pro banco de trás mesmo, só dá nada Forró, costura aí É incomparável essa pegada Se bora que é sucesso, forró, costura aí Pra tocar nos paradões Quando toca o meu som O grave treme no paredão Ela joga, ela desce, ela bate, ela bate Ela bate o bumbum no chão Quando toca o meu som O grave treme no paredão Ela joga, ela desce, ela bate Ela bate, ela bate, ela bate O bumbum no chão Bate, bumbum, bumbum, bumbum Bate, bate no chão Bate, bate no chão Essa é mais uma nossa, viu? Bumbum bate Bumbum bate Bumbum bate Quando toca o meu som O grave treme no paredão Ela joga, ela desce, ela bate Ela joga, ela desce, ela bate Ela bate, ela bate, ela bate O bumbum no chão Quando toca o meu som O grave treme no paredão Ela joga, ela desce, ela bate, ela bate Ela bate, ela bate, ela bate O bumbum no chão Bate no chão Bate, bumbum, bumbum, bumbum Bate no chão Bate, bumbum, 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 Estou aqui sozinho nessa mesa de bar A minha bebedeira é por causa dela Já sobe assim mais um eu vou beber pra lembrar Porque é impossível deixar de pensar nela Estou aqui sozinho nessa mesa de bar A minha bebedeira é por causa dela Já sobe assim mais um eu vou beber pra lembrar Porque é impossível deixar de pensar nela Bebi, mas foi pra lembrar Quando o coração escolhe não tem como negar Sofri, mas foi por te amar Já sobe assim mais um eu não vou me lamentar Já sobe assim mais um eu não vou mais me lamentar Achei um macabrão na guitarra Estou aqui sozinho nessa mesa de bar A minha bebedeira é por causa dela Já sobe assim mais um eu vou beber pra lembrar Porque é impossível deixar de pensar nela Bebi, mas foi pra lembrar Já sobe assim mais um eu vou beber pra lembrar Porque é impossível deixar de pensar nela Bebi, mas foi pra lembrar Bebi, mas foi pra lembrar Não sei como negar Sofri, mas foi por te amar Já sobe assim mais um eu não vou me lamentar Já sobe assim mais um eu não vou mais me lamentar Só sobe assim mais um eu não vou me lamentar Só sofre de amor que não tem dinheiro pra tomar cachaça Já sobe assim mais um eu não vou me lamentar É incomparável essa pegada Bora balançar BMC Estúdio, gravando tudo ao vivo Simbora macho velho Na hora de me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Precisa raciocinar Que beijo não resume em trança Mas quem sou eu se quiser Vem pra cá Me contradizer Ina aguentar Ina aguentar E essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Eu vou te criticar Tá de parabéns Tá de parabéns Mas preciso de você No rolê valer Então senta bem Olá Então sarra Então sarra A bunda no chão A bunda no chão Então sarra Então sarra, o popozão Então sarra, então sarra A bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão O suraí, meu irmão Que sucesso, viu? Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transar Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá Vou me contradizer que não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar vai fazer falta Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Olá Então sarra, então sarra A bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão Então sarra, então sarra A bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão A bunda no chão Então sarra, um popozão Popo, popozão Então sarra, então sarra A bunda no chão, no chão, no chão Então sarra, então sarra O bobozão, manhã Essa é a pressão, mas tu é Costura aí Forró, costura aí É incomparável essa pegada Quero ver a mulherada descendo até embaixo, viu? Simão! É fato, consegue com a mente De quem tá presente Novinha saliente Se jogar nesse jogo com a gente É fato, ouvinte que mexe com a mente De quem tá presente Novinha saliente Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vem com o bumbum tatá Joga o bumbum tatá Vem com o bumbum tatá Vem com o bumbum tatá Joga o bumbum tatá Vem com o bumbum tatá Vem com o bumbum tatá Joga o bumbum tatá Vem com o bumbum tatá Vem com o bumbum tatá Joga o bumbum tatá É a frase movente que mexe com a mente De quem tá presente, fofinha saliente Se jogar nesse jogo com a gente É a frase movente que mexe com a mente De quem tá presente, fofinha saliente Eu quero ouvir, eu quero ouvir Vai com o bumbum tatá, joga o bumbum tatá Que maravilha, hein? Tchau, tchau! Joga o bumbum tatá, figo bubu 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 Oh, mais! Go, go! Forró, costura e incomparável, essa pegada! Oh, Dona Maria, deixa eu namorar sua filha, vai! Forró, costura aí! Me desculpe quem aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que não dou direito, sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu, que desculpando a ousadia Me desculpe quem aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que não dou direito, sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha, vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu, que desculpe quem aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro Deixa, vai, eu sei que você quer, sobrinha Forró, gostura aí É incomparável essa pegada Já chegou nos paredões, tá tocando o nosso som Mistura aí, é o novo som do reggaeton Já chegou nos paredões, tá tocando o nosso som Costura aí, é o novo som do reggaeton Já chegou nos paredões, tá tocando o nosso som Costura aí, é o novo som do reggaeton Já chegou nos paredões, tá tocando o nosso som Costura aí, é o novo som do reggaeton É a pegada do sucesso, todo mundo quer curtir Costura aí, costura aí, costura aí Tá na boca da galera, esse é o novo suigão Costura aí, tá arrastando a multidão É a pegada do sucesso, todo mundo quer curtir Costura aí, costura aí, costura aí Tá na louca da galera, esse é o novo swingão Costura aí, tá arrastando o tigão Já chegou nos paredões, tá tocando o nosso som É a pegada do sucesso, todo mundo quer curtir Costura aí, costura aí, costura aí Tá na boca da galera, esse é o novo swingão Costura aí, tá arrastando o tigão É a pegada do sucesso, todo mundo quer curtir Costura aí, costura aí, costura aí Tá na boca da galera, esse é o novo swingão Costura aí, tá arrastando o tigão É a pegada do sucesso, todo mundo quer curtir Costura aí, costura aí, costura aí Tá na boca da galera, esse é o novo swingão Costura aí, tá arrastando o tigão É a pegada do sucesso, todo mundo quer curtir Costura aí, costura aí, costura aí Tá na boca da galera, esse é o novo swingão Costura aí, tá arrastando É que então costura aí Forró, costura aí É incomparável essa pegada Simbora, simbora Isso é forró, costura aí Aô, pegada Tchau, tchau Agora que chegou a nova onda da moçada Galera da chapada, galera da chapada Fala pessoalmente ou notizável, tanto faz Essa galera grita, opa Agora que chegou a nova onda da moçada Galera da chapada, galera da chapada Fala pessoalmente ou notizável, tanto faz Essa galera grita, opa Os moleques do barraco andem e me deixa chapada Melhor do que nada, melhor do que nada Esse barraco é muito doido, essa é de dar rapazinhada Tô tomando todas, até te manulhar Primo dessa vez, esse é no barraco de fundo Marcando o presente, o amigo melhor do mundo Primo dessa vez, esse é no barraco de fundo E marcando o presente, o amigo melhor do mundo Agora que chegou a nova onda da moçada Galera da chapada, galera da chapada Fala pessoalmente ou notizável, tanto faz Essa galera grita, opa Agora que chegou a nova onda da moçada Galera da chapada, galera da chapada Fala pessoalmente ou notizável, tanto faz Essa galera grita, opa E essa é mais uma Rocks do Rei Incomparável essa pegada Rocks do Barraco andem e me deixa chapada Melhor do que nada, melhor do que nada Esse barraco é muito doido, essa é de dar rapazinhada Tô tomando todas, até te manulhar Primo dessa vez, esse é no barraco de fundo E marcando o presente, o amigo melhor do mundo Primo dessa vez, esse é no barraco de fundo E marcando o presente, o amigo melhor do mundo Agora que chegou a nova onda da moçada Galera da chapada, galera da chapada Galera da chapada, pessoalmente ou notizável, tanto faz Essa galera grita, opa Agora que chegou a nova onda da moçada Galera da chapada, galera da chapada Galera da chapada, pessoalmente ou notizável, tanto faz Essa galera grita, opa Galera da chapada, pessoalmente ou notizável, tanto faz Ele não merece você Ele não combina com você, quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu, e é por isso que não esquecer Forró, costura aí, incomparável essa pegada Costura aí, a mão de amor Porque você ainda tá do lado dele, eu vejo os teus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro, você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo Por isso eu vim aqui dizer na sua frente, que dessa vez vai ser diferente Ele não merece você, ele não combina com você, quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu, ele não merece você Ele não combina com você, quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu, e é por isso que não esquecer Vem se apaixonar, costura aí Porque você ainda tá do lado dele, eu vejo os teus olhos que não tá afim Toda vez que deita no seu travesseiro, você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto, que o nosso romance nunca vai dar certo Por isso eu vim aqui dizer na sua frente, que dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você, ele não combina com você, quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu, ele não merece você Ele não combina com você, quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu, ele não merece você Ele não combina, quem combina com você sou eu Ele não merece você, ele não merece você Ele não merece você, ele não combina com você Quem combina com você sou eu, quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não esquecer Costura aí, falando de amor Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou O mesmo corte de cabelo tentou, vou te contar onde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou, o erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase entendeu E pra te explicar a distância do quase É de vida e volta daqui até marx Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele Forró, gostura aí, é incomparável essa pegada E pra cantar comigo eu vou chamar o meu parceiro Framarques da banda Doce Mulher E pra cantar comigo eu vou chamar o meu parceiro E pra cantar comigo eu vou chamar o meu parceiro E pra cantar comigo eu vou chamar o meu parceiro E pra cantar comigo eu vou chamar o meu parceiro Música Obrigado Fran Marques pela sua participação Você tá sempre amigo Música E hoje eu tô de boa Bati uma pra mim Bati uma pra mim Bati uma foto pra mim Forró, costura aí É incomparável essa pegada Forró, costura aí Bora dançar, Maracorti Ró, costura aí ao vivo Quem quer tirar foto comigo pode chegar, hein As mina gosta de tirar foto comigo Na sala ou no bar e no forró que vou tocar Eu gosto de dançar agarradinho Dançar no miudinho, vem pra cá morena Mas pra tirar tem que tirar foto comigo Na sala ou no bar e no forró que vou tocar Eu gosto de dançar agarradinho Dançar no miudinho, vem pra cá morena Mas pra tirar tem que tirar bem de pertinho Não importa de manhã ou de tarde no escurinho E hoje eu tô com muita paciência Por favor me aguenta Traga aí tua maquininha E hoje eu tô de boa Bati uma pra mim Bati uma pra mim Bati uma foto pra mim E hoje eu tô de boa Bati uma pra mim Bati uma pra mim Bati uma foto pra mim A roca escura aí Recomparava essa pegada E ouviu Silvora Marcelo Mendez Tchô, tchô As mina gosta de tirar foto comigo Na sala ou no bar e no forró que vou tocar Eu gosto de dançar agarradinho Dançar no minutinho, vem pra cá morena As meninas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bairro, com o rock, vou tocar Eu gosto de dançar agarradinho Dançar no minutinho, vem pra cá morena Mas pra te dar tudo que tira bem divertido Não importa de manhã ou de tarde ou de escurinho E hoje eu tô com muita paciência Por favor, me aguenta, traga aí tua máquina E hoje eu tô de boa, bati uma pra mim Bati uma pra mim, bate uma foto pra mim E hoje eu tô de boa, bati uma pra mim Bati uma pra mim, bate uma foto pra mim E hoje eu tô de boa, bati uma pra mim Bati uma pra mim, bate uma foto pra mim E hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto pra mim Oh, 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 rocks por aí Bora dançar, para curtir, vai! Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar lá livre o passageiro Deixar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim eu te enjei Aí lembrou de mim eu te enjei Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber só o que ter feito Que você todo espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber só o que ter feito Que você todo espera Eu era É incomparável essa pegada Vem se apaixonar Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que se adiantou alguma coisa Procurar lá livre o passageiro Deixar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim eu te enjei Aí lembrou de mim eu te enjei Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber só o que ter feito Que você todo espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber só o que ter feito Que você todo espera Eu era Beijou uma boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber só o que ter feito Que você todo espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Saber só o que ter feito Que você todo espera Eu era Eu não sou alface Mas pra você eu tô facinho Eu tô solteiro Mulherada Vem de mim Me chama de italiana Eu te dou uma comida Má Se você tá feliz Fica comigo Que faça Forra Costura E incomparável Essa pegada Ô pegada E comparável Meu irmão Bora dançar Bora curtir BMC Estúdio Gravando tudo ao vivo E quando era pequenininho Minha mãe me fez assim Me fiz de passantar Passou açúcar em mim Outro eu tava com a morenologia Tô com a lourinha Me pego a grandona E também a pequenininha E quando eu chego no forró Eu boto o mesmo levantará O cheiro no cangote Passou a mina Pira Bebo uís Bebo cerveja Bebo pimpinha Com limão A galera me conhece Como Jânio Macarrão E eu não sou alface Mas pra você eu tô facinho Eu tô solteiro Mulherada Vem de mim Me chama de italiana Eu te dou uma comida Massa Se você tá triste Fica comigo Que faça Eu não sou alface Mas pra você eu tô facinho Eu tô solteiro Mulherada Vem de mim Me chama de italiana Eu te dou uma comida Massa Se você tá triste Fica comigo Que passa Ô pegada Vem com o parágua Meu irmão Bora dançar Bora curtir E quando era pequenininho Minha mãe me fez o sim Fiz de passar Tava Passou açúcar em mim Eu tô tava com a morena Hoje eu tô com a lourinha Eu pego a grandona E também a pequenininha E quando eu chego no forró Eu bato mesmo É pra dará O cheiro do cangote Pra sua mina Vem de mim Bebo cerveja Eu bebo pinha Com limão A galera me conhece Como Jânio Macarrão E eu não sou alface Mas pra você eu tô facinho Eu tô solteiro Mulherada Vem de mim Me chama de italiana Eu te dou uma comida Massa Se você tá triste Fica comigo Que passa Eu não sou alface Pra você eu tô facinho Eu tô solteiro Mulherada Vem de mim Me chama de italiana Eu te dou uma comida Massa Se você tá triste Fica comigo Que passa Obrigada Me chama de italiano E eu te dou uma comida Massa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Costura aí Incomparável Essa pegada Costura aí Incomparável Essa pegada Tchau, tchau É uma mulher Muito ilucada Quando ela bebe Fica louca na balada Mas quando ela não bebe Ela fica na dela Se mexer com ela Ela vira uma fera Mas a branquinha É uma minagem boa Porque ela não se rita Por motivo à toa Eu vou chamar a branquinha Pra fazer uma festinha E chamar a manerada Pra ficar Bebinha Oh branquinha Oh branquinha Pra ver essa pegada Eu vou chamar a branquinha Pra fazer uma festinha Pra fazer uma festinha Isso Incomparável Incomparável Bora